Você está no canal Outdoors, eu sou o Nilo Moreira. Eu sou a Monara Bonfim e a gente sabe que é muito difícil escolher um bom presente de Natal, de amigo oculto nessas festas de fim de ano e a gente tem uma ótima dica pra dar pra vocês. Além da dica, você ainda vai ajudar alguém que precisa nesse Natal, então fica aí. E a dica de hoje é calçados calúcio. Vocês já viram aí a gente usando vários modelos, inclusive modelos anti-perfuro, o Nilo já fez testes mirabolantes aí e quando a gente indica é porque a gente sabe que o produto é de qualidade, né Nilo? Olha a situação! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Foi. Foi um ano bem difícil. Muita gente passando muita dificuldade. Então, mais do que nunca, essa é uma ótima ação pra você que quer presentear alguém ou quer um presente pra você mesmo e quer ajudar alguém junto. Você vai ser beneficiado e outras pessoas também. Eu conversando com o meu amigo da Caluça e falou, nossa, esse ano foi, apesar das dificuldades, foi um sucesso, a marca ficou um sucesso, a loja foi um sucesso e a gente quer retribuir. Olha só, tem calçados com até 50% de desconto rolando no site e você ainda pode utilizar o nosso cupom OUTDOORS, OUTDOORS. igual tá aparecendo na tela aí, você vai ganhar mais desconto. E cada par que você comprar, você vai tá doando uma cesta básica. Tem frete grátis, a partir de R$299,90, você pode dividir em até 10 vezes sem juros. Ou seja, é um baita presente natal, é uma baita opção pra você comprar e se equipar melhor aí se você estiver precisando e você ainda vai ajudar alguém que precisa. Que é o mais importante, você vai tá adquirindo um excelente produto e ajudando alguém que precisa depois de um ano tão difícil como foi esse. Não esquece de usar o nosso cupom OUTDOORS e vê lá as dicas. Gente, tem tudo que é tipo de modelo, desde os mais básicos até os mais elaborados. Eles têm uma linha chamada K3, que tem palminha de perfume. Não, o negócio é incrível, é topíssimo, vale a pena. Primeiro link na descrição, vai lá, confira, pelo menos pra dar uma olhadinha. Sabe aquela olhadinha que você entra na loja só pra dar uma olhadinha? Dá uma olhadinha, eu tenho certeza que você vai querer comprar pelo menos um par. E essa foi nossa dica especial de natal, essa tá especial mesmo, né Nilo? Você vai adquirir um ótimo produto e ajudar alguém. Compartilha, manda pros seus amigos, se você não pode adquirir agora, mande pra alguém, quem sabe você não ganhe um presente, né? Dá de dica, né? Não, manda de dica, dá aquela cutucada e ainda ajuda um natal. Natal solidário pra alguém que precisa ter uma ceia melhor nesse final de ano, tá bom? Desejo tudo de bom pra vocês, um ótimo Natal, um feliz ano novo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!